O que é a coisa mais linda que eu já vi? Você caprichou. Parece cansado. Por que não vai dormir um pouco? Não, não, eu estou ótimo. Estou muito bem. Escuta, eu estava pensando... se você não quiser mais que eu enfrente o Apolo... a gente vai arrumar outra saída, tá? ...que possamos pegá-los. ...que mostro. ...automático, chiquito, pouco esplazamento, não gasto... ...a que? ...e de telecomunicações aqui... ...a conta B... ...desacelerado. Ela foi comprada há quase... ...anos na índia. Você lembra, né, Carol? Da última vez eu quase destruí a TV. Peraí, então vamos subir aí. Vamos fazer uma pose bem bonita. E você aproveita, hein? Pega o celular e faz a foto, hein? 3, 2, 1... ...exatamente. A lei que proíbe a... ...97. Mas como a festa continuou acontecendo... ...a festa... ...dossa dos estados apontou que das 10 cidades mais violentas do país, 7 são da Bahia. Os dados são de 2022, mas outros estudos com números mais recentes também apontam para um cenário preocupante. Mesmo com queda em... Em casa Em casa A ver luz no início Pode ser você Você falou, você já viu Olha isso Cristiana Tati 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 Nossa Latina, eu vou escolher pra cantina Música Braço E aí Mas, muito E Eu vou comprar Eu sou um menino aqui dentro E eu Foi um dia com Ideal sem Beijo Suza Oh Com certeza Há cerca de seis meses eu notei um caroço E aí Nós amamos com o PSG Música 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 C. Música Música de centro. Tá muito que parque 3. No cantinho aqui tá soltando um pouco, olha. Mas tem bastante deles por aí. E... ...em curva. ...que tem uma... ...betano, patrocinador oficial. ...oficial da Copa América 2024. A transmissão... ...a Copa América... ...em... ...pro plenário da Câmara dos Deputados. Nesse momento, o deputado Reginaldo Lopes, que é o relator da reforma tributária, dessa lei complementar da reforma tributária, falando da tribuna agora. Acompanhe. ...desculpa, é... ...o que você tá fazendo aqui? ...bem-vindo a céu. ...Madagascar. ...Batman pintado em um dos muros. ...hoje o Beco de Mar... ...Amanda West, deixa sair. ...ganha lateral, joga na... ...claro, com a Claro, você se conecta mais... ...Amanda West, deixa sair. ...ganha lateral. ...me joga de amarelo e não joga de branco. Não sei, tem que perguntar. ...se ele tivesse apostado a... ...I know that you... ...e tente chegar a uma... Eu queria... ...encoa... ...e a congruência. ... ... More Highlight for Characan! E o... ...as assim como... ...a arte desapare... ...bus... ...a arena são januário agora... ...e as obras devem começar... ...vá embora o time do Corinthians... ...jogada individual ali do Matheus... ...Matheus Araújo tirou... ...Matheus... ...que o Richard Souza tem as primeiras informações... ...das duas equipes, Richard... ...a gente é um bar... ...das vítimas ainda... ...as redes sociais... ...coríntias... ...criminosa... ...criminosos... ...for... ...organizadas... ...das armas e drogas... ...mais uma vez... ...a... ...fé, você tem que... ...seis que nem... ...enorma... ...braça armando... ...essas duas... ...escalações... ...é interessante... Gente, agora temos... ...eu vou dar sumiço em você... ...que que você quer... ...pouce... ...alverse... ...enetiapos... ...tenção à parte! ... ... ... e aí charlotte e aí e aí e aí pode usar até o caceres o caceres joga de lateral direito também pode fazer o caceres de lateral direito faz a saca com o Jimenez e o Matias Oliveira mas ele fica sem lateral esquerdo mas ele tem ele tem o Amorim vamos falar com o Pedro Maia e estará comigo nesta noite acompanhando tudo do jogo Pedro a gente esperava muito para um confronto como esse né equipes que vem de classificações no jogo 3 os dois times chegaram no jogo 3 na semis pra você que acompanha a gente pega vano da luta nos coloc em primeiro lugar preciso organizar suas prioridades eu to tentando vai em primeiro lugar pela Pensei que aqui É a minha praia Ruba, eu quero Eu tenho que ter certeza Lembra Que eu não posso fazer nada Não, não é dessa Licença, tem esse modelo 38 Não vê que eu tô atendendo outra pessoa? Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar Meu marido tem dois empregos E você não causa 38 Pega um 42 Atenção, então eu vou ter que ser rápido Abre o telão Mostra o telão Mostra o YouTube Atenção Mostra o YouTube Mostra o YouTube A votação Eita Tá rápido, hein? A emoção toma conta desse momento Todo mundo Pra depois jogar na Europa Então parece que é um cara Que tem um staff aí Que cuida realmente da carreira dele Tá pensando Aulo Aulo com a turma toda ali Não? Não, quando A minha relação com eles é bem profissional Eu preciso ligar, eu ligo Ou vou tirar uma dúvida Ah, surgiu ontem, por exemplo Surgiu Surgiu Desdiaco Desmeros Lembrar este momento Estou Lembrar este momento Já tem milhões Começa em grupo e alguém Termina só Tive múltiplo Está de capacidade pra quase ser De ligar Grande parte tomada por Segundo Nesse clima de Quase Ações Rimenes 2 E Oliveira O goleiro Veste a camisa Número 1 Veste a 16 Ele tirou os laterais E Dela Cruz Nunes Veste a camisa Fua Capitão Que Que o melhor de História All the personnel a teoria fragmentação do precioso o corpo muito prazer sou o procedor vai deixando aqui as dependências da liga-arena nessa sequência de resultados que o caralho o que queriam que eu fizesse tá bom é casado é casado por inércio e am deeply concerned about joe biden winning this november because it is an existential threat to the country if donald trump wins even it's war against russia and 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 and